E aí galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PK junto com a Coelita Comigo, e aí pessoal? E Coelita, hoje, antes da gente fazer qualquer coisa que a gente vai fazer aqui no APK XT Eu quero pedir pra galera deixar o like, porque é amarelão, que é amarelão Já deixa o like com o dedão E quem não faz parte da família mais bonita, incrível e amarelada da internet Se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, ok? Agora, bora lá Se lembra, Coelita, eu andei jogando por aí umas corridinhas Junto com o Pigzinho, que eu inclusive ainda não escolhi o nome, eu vou pegar o nome no próximo vídeo Eu prometo, é sério, eu tô enrolando, mas no próximo vídeo vai ter o nomezinho dele, tá? E ele upou pro 5 e ele já cresceu um monte, olha que bonitão Pois é, o meu ainda tá no 2 Então, a gente tem que depois fazer umas corridinhas pra poder upar o seu gatinho também Pra ele ficar bem grandão e bem bonitinho O meu já tá no level 5 e eu acho que já tá quase indo pro 6, não tá? É, não sei Eu acho que tá, mas não tenho certeza disso não Olha, Coelita, hoje eu tive uma ideia A gente andou meio sem ideia do que colocar dentro das casas, certo? Uhum Então, eu pensei assim, que tal se eu e Coelita hoje espionássemos a casa de todo mundo que tem aqui Na onde a gente tá agora? Ia ser muito legal, a gente ia poder pegar várias ideias do que decorar dentro das nossas casinhas E o melhor de tudo, a gente ia ter uma casa bonita Porque a gente ia juntar todas as boas ideias e ter uma casa bonita Tá de boa, Viana? Então vamos começar aqui já espionando Eu tenho um vizinho aqui do lado Abre seu filho, abre seu filho Ah, é verdade, agora eu tenho um novo petzinho Vamos ver qual que vai vir pra mim? Vamos lá, vamos abrir Vamos, vamos, vamos Junto com vocês, ó Junto com vocês O que que vai vir? O que que vai vir? O que que vai vir? Ganhei o porquinho rosa! Ganhei o porquinho rosa com ele, um pigzinho rosa Nossa, já tive mais ideia então Olha só Agora que nasceu o pigzinho rosa Eu tenho o pigzinho amarelo e tenho o pigzinho rosa Vocês vão comentar nesse vídeo aqui Um nome pra esse pigzinho rosa Vai ser um macho e uma fêmea Então o amarelo vai ser um macho E esse rosinha pode ser uma fêmea Então tem que ser o nome de menina pra esse porquinho rosa Fechou? Comenta aí embaixo pra mim Eu vou dar coraçãozinho Qual o negócio dele? Mostra se ele é normal ou o que? Não mostra Ah, ele tá comigo aqui já, Corita, olha Tá mesmo, eu tô vendo E ele veio com o nome de porco Ué? Porco Porquinho É porque o chai pig, né? Tudo bem Então eu vou andar um pouquinho agora com o porquinho Pra poder, com a porquinha, na verdade, né? Que ela não tem nome ainda Porque ela vai ajudar a gente a espionar aqui, beleza, Corita? Olha só Eu tô vendo aqui Eu tenho um vizinho que tem uma casa muito maneira Com a casa do ar Vou até dar like na casa dele Que eu achei muito bonita Olha que legal Like, like Já deu like, já deu Agora vamos entrar aqui, Corita, pra gente ver Uau! Esse cara deve ser tipo o mais rico aqui do jogo Olha que sala bonita dele Dessa sala, né? Olha, Corita Isso aqui é tipo um palco de coelhinho? É As caixas parecem orelhinhas, não parece? Parece Muito maneiro Ele tem um papel de parede de nuvenzinhas Olha, muito legal Muito bonito mesmo Aqui tem outro palco Ele gosta de música, Corita Olha Esse vizinho gosta de música Ah, eu peguei uma pipoca Sério? Aonde? Também quero Quer uma popcorn? Quero Aonde você pega a pipoquinha? No micro-ondas Aonde que é o micro-ondas? Nossa, você já chegou mexendo na comida dos outros Que coisa feia, Corita Coisa feia com a pipoca dos outros Coelhita É, pegou Peguei um hambúrguer agora Tem hambúrguer também? Tem hambúrguer aqui Coisa feia Que coisa feia Pegando hambúrguer dos outros Coelhita Coisa feia Eu peguei também Tá de bobeira Vem cá, vem cá Mas vamos continuar Vendo a casa primeiro aqui Para de ser De ser Zoiona E já sai olhando tudo Sem eu Vamos agora aqui No cômodo do lado primeiro Peguei uma água Quando eu estava com sede Mano, quantos cômodos tem essa casa? É muito cômodo Olha que quarto bonito Tem duas camas Uma televisão aqui no meiozinho Um guarda-roupa bem legal Um negócio De botar coisas ali em cima Olha que bonita Um hack Um negócio de botar roupa Um quadradinho como um fofo Olha Levanta aqui na sua casa não, Corita Olha Para meditar aqui, Corita Olha Acorda, Corita Você está precisando Para ver se fica um pouquinho Mais calmo Ah, sai daí Sai Aqui tem o banheirinho Bem simples Bem bonitinho Né Deixa eu ver Sai daí, Coelita Estava quentinho Fala de tomar Aqui na sua casa Para você ficar tomando banho Não, vamos embora Vem, vamos para o próximo cômodo Agora aqui É para cá Né, para cá O que tem aqui? Aqui é um outro quarto Parece que deve ser o quarto de visitas, né? É A gente já precisa de um negócio desse também Outro banheiro Tem outro banheiro Que chique Casa chique Agora é minha vez tomar banho Abre o lixo aqui, ó Deixa aberto o lixo Vai ficar xixi lento Olha O lixinho Ele abre e fecha Meu, que bonito Querido Tá, agora vamos lá Para outro cômodo Para a gente ver como é que é Os quartos a gente já viu Agora vamos entrar aqui Na outra aqui, ó Aqui tem uma sala de computadores, né? Que a gente já meio que viu um pouquinho Será que esse balão dá para pegar? Não dá para pegar Essa nave é o que eu quero Mano, eu quero muito uma nave dessa Que eu achei essa nave incrível Achei ela muito maneira Muito maneira mesmo Vem cá, Corita Eu vou entrar aqui agora na cozinha de novo Tá, cozinha Já viu Já viu até bem demais, né, Corita? A gente já viu Olha, tem um... O que é isso? Um refrigerantezinho? Um negócio de bebê? O que é isso? Eu peguei um bolo É de bebê Onde você pegou o bolo? Onde você pegou? Aqui Aqui é copo de água Nessa de novo Tava com o sedimento Mas ainda bem que eu peguei um copinho de água Vamos ver o que tem aqui Aqui é leite, Corita Não é bolo, não Oxe, eu peguei bolo ali Eu peguei leite Agora eu peguei leite de novo Tem certeza que você pegou bolo aí? Olha, eu peguei um cupcake Ah, eu também peguei um cupcake Ah, então vai mudando Que geladeira legal Será que quanto custa uma geladeira dessa, Corita? Eu quero uma geladeira dela Eu acho que é de grátis É? Que beleza Ah, se for melhor ainda Olha esse tapete dele, que maneiro Eu vou querer um tapete desse aqui lá em casa É cheio de emojis Olha que bonitão Ficou a noite Ficou a noite? Tá, agora vamos visitar o próximo vizinho, Corita Olha esse aqui também Vamos ali na casa de árvore Vamos Vamos, vamos, vamos Pera aí Vamos entrar então aqui Vamos espionar a casa de todo mundo aqui A casa da árvore Da árvore Quem será que é essa casa Na árvore De qual jogador será que é? Tá com medo de cair agora Tá com medo de cair agora? Tá com medo de cair lá depois, hein, Corita Hã? Tá com medo de cair Eu tava com medo de cair Eu tava devagarinho Olha, ele também tem esse tapete Que eu acho muito maneiro de emojis, olha Aí ele joga confetas Aqui tem vários bichinhos Olha que bonita Tem uma cabaninha Caraca Que beleza, hein? Aqui tem uma mini cozinha Mini cozinha Aqui, para lavar a louça, será? Para a coisa Você lava a louça aí Eu vou Olha, ele também tem duas geladeiras Agora eu peguei um bolinho Ah, um bolinho Esse aqui faz o que? Hamburgui 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 Ah, muito bem Hamburgui E esse outro aqui? Ele vai pegar a copinha de água Tá, muito bom, muito bom Computador Aqui temos um quarto gamer Quarto gamer Uau, que legal Ficou maneiro essa textura aqui E aqui? Um banheirinho Uma banheirinha Só não tem vaso aqui, né, moço? É o mais importante para o raso É o mais importante para tu Que usa direto, né? Vamos para o segundo andar Vê Agora eu estou sem medo de cair Agora eu já peguei a mãe aqui, ó Olha que sala bonita Com vários sofazinhos Aqui, ó, Cureta Sabia que eu não sabia O que era esse negócio aqui O pessoal comentou lá no canal Que isso aqui é uma mesinha? Agora a gente descobri Oh, isso que você tinha colocado na parede Dizendo que é uma janela É, esse aqui Eu tinha botado aqui também, ó Olha Eu achei que era janela Que legal É que é uma mesinha bem estranha É Olha que janela bonita Redonda Parece aquela do desenho do Bob Esponja Que janela bonita Que janela bonita Bonita Agora vem cá Vamos entrar aqui, ó Aqui tem um mini quartinho Ele tem um cinema com ele Ele tem um cinema na casa dele Que maneira Que maneiro Só faltou um até um pouquinho maior Depois a gente converte Depois a gente converte Ei, não é pra você ficar aqui A casa não é sua Mas depois a gente converte Não, não, não Ah, meu amigo Meu amigo é dono da sua casa Pode sair, não Se você não sai daí Agora eu vou ficar muito bravo Aqui tem o que? Aqui Aqui a gente voltou pro lugar, né? Tá, tudo bem Tem mais cômodos pra cá, Cureta Olha Tô indo O dono chegou, eu acho Não, eu acho que nem ele é o dono, não Será? Ó, aqui tem outra salinha Nossa, nessa cama Eu quero uma cama dessa Olha que carrão, Coelhita Um carrão Vou desligar a TV Que maneiro, que maneiro Olha aqui, tem outro PCzão Ih, aqui deve ter outro banheirinho, né? Ou... É, não tem nada ainda Mas deve ser um banheirinho, provavelmente Tem mais algum andar? Mais alguma coisa pra gente ver? Acho que não, né? Vamos descer? Vamos Descer então Ihuuu Ah, então a gente descobriu que não tem como cair É, já descobriu Então é menos Mas agora posso andar sem medo nenhum Já posso andar sem medo nenhum aqui Tá, vamos tentar achar alguma outra casa também grandona aqui pra gente dar uma olhada, Coelhita Vamos espionar quem agora Eu queria aquela de nave espacial Ali, tem uma nave espacial ali, ó Cadê uma nave espacial? Vamos lá nela Essa galera aqui Ô, eu fico imaginando aqui A casa na árvore já tem cômodo pra caramba Imagina uma nave espacial, Coelhita Até pra entrar na casa é chique Tem que pisar no negocinho ali, ó Tem que pisar, ó Elevador, meu anjo Tá de boveira, tá de boveira Ó, eu queria falar pra galera que tá assistindo esse vídeo aqui Não esqueça de deixar o like Porque é muito importante E compartilhar esse vídeo pra todo mundo que a gente tá rumo agora Aos 500 mil inscritos Você já pensou? 500 mil amarelões inscritos aqui no canal Meio milhão, meio milhão Meio milhão, meio milhão Ô, Coelhita Sabe uma coisa que a galera tava pedindo no último vídeo que a galera gostou que a gente fez? A dança do like E aí eu pensei assim, eu vou chamar a Coelhita então agora Pra quando a gente for fazer outro vídeo A gente fazer a dança do like Que é essa daqui, ó Deixar o like Deixar o like Deixar o like Deixar o like Deixa o like Vamos continuar então aqui agora olhando Essa casa desse menino aqui, ó Ah, falou Falou, não sei se esqueci de deixar o like lá na outra casinha Mas depois eu volto lá e dou o like de novo pra ele Vamos lá Aqui tem uma mega salinha Muito bonita, colorida Eu me amarro em coloridas assim Coisas coloridas Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Te levo comigo Ô, que belezura, hein? Hã? Ah, obrigada, amor Linda, linda Ó, agora vamos continuar aqui Que que Ah, que desce, né? É, mas eu Aqui desce, né? Ai, que burro Não lembra nem por onde entrou Eu esqueci, eu esqueci Tá, mas enfim, ó Aqui na frente tem mais cômodos Também Que legal Essa tem uma mesa Ué, eu nem saí agora Eu nem saí Onde que eu... Ah, a mulher tá editando a casa Caraca, descobriu que a gente tá esperando Coelhita, corre Coelhita, corre Coelhita, ele descobriu que a gente tá esperando Corre, coelhita Corre, coelhita Corre, coelhita Corre, coelhita Não vou ver se amanhã Olha, essa aqui também é dourada Ou é impressão minha? É dourada Vamos entrar pra ver o que que tem? Vamos Vamos lá ver o que que tem Ah, entendi Será que aquele outro dono descobriu Que a gente tava esperando Contou pra esse Esse também trancou a casa Pra gente não entrar, coelhita Contou pra todo mundo Lascou Vamos tentar entrar em outra aqui, então Palhaço Vamos entrar nessa daqui, ó Do Maxim Deve ter alguma coisa aqui, bonita Olha a coelhita Quanta coisa colorida Que legal Que maneiraço Olha isso Olha essa cozinha aqui Ele tem negócio de DJ, coelhita É de DJ? Ah não, isso aqui é uma chapa É uma chapa Uau Parece coisa de DJ de música, não parece? Parece Caraca, muito maneiro Olha a cozinha dele é toda completinha Hum, um quarto E um banheirinho Um quarto Olha que bonito Duas caminhas Tem dois chuveiros aqui, asozinho É, eu acho que aqui moram duas pessoas Porque também tem duas caminhas Olha aqui, coelhita Dois chuveiros Pra pessoa tomar banho junto Vem cá Vamos continuar aqui, ó Vamos Tem dois chuveiros Duas caminhas ali Tem tudo Tem dois ali Tem tudo dois Vamos agora espionar Deixa eu ver Mais uma casinha Vamos espionar mais uma Ó, a gente vai olhar a casa direita Vamos olhar daqui da casa esquerda Do Caio Será que tem alguma coisa aqui? Vamos ver Caio Caio Olha só Ele deixou uma casa toda escurona Bonita também Olha, coelhita Bem diferente Olha Essa árvore aqui Olha aqui Olha essa TV aqui, coelhita Ia ficar legal na casa da árvore Essa TV aqui, ó Não ia Ia combinar mais com lá Iria ficar mais bonito na casa da árvore Eu acabei de falar isso Ah, tá É que bugou pra mim Não deu pra mim entender Ah, entendi, então Entendi, viu Olha, a casa dele é uma casinha bem pequenininha Bem simples Mas, tipo, tá muito bonito Muito bem decorada Eu acho que com ele até é o seguinte Com tudo que a gente já olhou aqui hoje Eu acho que já dá pra gente conseguir montar nossa casinha Eu só vou precisar de um pouquinho mais de dinheiro Então eu vou estar juntando muito dinheiro Pra gente conseguir fazer Quer um pouquinho? Ah, trouxe comida da casa dos outros Que bonito, né? Não trouxe Que bonito, né, coelhita Jamais, seu ceijinho Jamais Entendi, então, viu Mas, galera Depois de ter explorado tantas casas Eu e a coelhita já ficamos um pouquinho cansados Pra esse vídeo não ficar muito longo Eu vou finalizar por aqui junto com vocês Não esqueçam de comentar aqui embaixo Um nome bem legal Pra porquinha nova Rosinha que a gente acabou de ganhar aqui, tá bom? E aí o vídeo não tá por aqui Vai ser coelhita Um beijão, mano, todo mundo Fique com Deus E eu espero que vocês até o próximo vídeo Valeu, falou e fui Tchau! E aí o vídeo não tá por aqui, tá bom? E aí o vídeo não tá por aqui, tá bom? E aí o vídeo não tá por aqui, tá bom? E aí o vídeo não tá por aqui, tá bom?